Nação Celeste é o seguinte, todos sabem, vem acompanhando aí, desde o último final de semana, já era sabido por todos que teríamos hoje, segunda-feira, uma reunião entre Pedrinho BH, o nosso patrocinador máster, braço direito financeiro do Cruzeiro, e Luxemburgo, Wanderlei Luxemburgo, nosso atual técnico, nosso atual treinador. Eles iriam se encontrar nesta segunda-feira, só que uma coisa tínhamos como dúvida, qual seria o tema, qual seria a abordagem desta reunião e, por isso, este vídeo a vocês. Tá aí, China Globo Esporte, a pura tema da reunião entre Luxa e Pedrinho. Veja, e você vai ver aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalto. Nação, antes de mais nada, like, joinha, para ajudar aqui no engajamento dos nossos conteúdos, seu apoio é o nosso principal foco. Peço para você também comentar acerca do que você vai acompanhar a partir de agora. Peço para você também, por favor, se inscrever, se você ainda não faz parte aqui da família Cruzeiro Nostalto, e compartilhar esse vídeo, né? O Facebook, o WhatsApp caiu aí, né? A gente não está tendo acesso às plataformas, mas quando voltar, compartilha, por favor, ajuda demais aqui o nosso canal. Beleza, nação? Feito esses pedidos, rapidinho, só lembrar vocês que eu já trouxe vídeo hoje, um vídeo sensacional. Falando, nação, sobre a Cruzeiro SAF, Cruzeiro SA, que já tem data para começar. Se você não viu esse vídeo ainda, você está por fora, tá? Então, clica no primeiro link da descrição deste vídeo, que se trata do nosso último noticiário. Acompanhe aqui primeiro, depois você vai para esse vídeo para você ficar por dentro das últimas do nosso Cruzeirão. Tá aí, China, bora falar então do que eu prometi a vocês, né? Luxemburgo e patrocinador, no caso, Pedrinho BH, se reúnem sem a presença do presidente do Cruzeiro. Sérgio Santos Rodrigues não participa de encontro nesta segunda. Principal assunto abordado é planejamento financeiro para 2002. Bora lá, matéria da Laura Rezende, atualizada agora, né, nesta tarde de segunda-feira. A reunião entre o técnico Wanderlei Luxemburgo e o principal patrocinador do Cruzeiro, empresário Pedro Lourenço, nesta segunda, não contou com a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Segundo a Puro Globo Esporte, o encontro trata de planejamento financeiro para 2022. Outros membros da diretoria Celeste estão presentes no encontro. Essa matéria, ela foi atualizada por volta de duas horas da tarde, né, um pouquinho depois ali. Então a matéria já até fala, né, até adianta que o encontro não teve o Sérgio e também, ao mesmo tempo, teve outras pessoas da diretoria. Encontro com Lucha e Pedrinho como focos, como os principais ali, né, alentos nessa reunião, mas com outras pessoas da direção Celeste para falar do planejamento do ano que vem. Planejamento financeiro. E isso, nação, posso estar enganado, mas engloba muito o que parte, né, foi dito pelo próprio Luxemburgo na sua entrevista coletiva pós-jogo de ontem contra o Brasil de Pelotas, quando ele menciona que para o ano que vem, né, o Cruzeiro vai precisar realmente de um planejamento financeiro perfeito, um planejamento que funcione, um planejamento de pagar salário em dia. Então eu vejo que há algo muito em volta disso. E se tem outras pessoas da direção envolvidas, pode ter certeza que o assunto Sociedade Anônima do Futebol também foi pauta desta reunião, tá? Continuando, nação, a matéria fala aqui, ó. Nesse domingo, né, após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, o treinador da Raposa revelou um encontro com o empresário. O treinador ainda negocia a permanência no clube para a próxima temporada que a matéria traz, né, um trecho do Luxa comentando sobre o seu futuro. Amanhã de manhã, no caso hoje, né, eu vou estar com o Pedro falando sobre os nossos problemas. Já existe caminho sendo percorrido. Sobre a minha permanência na próxima temporada, já estamos conversando. Conversei com o Sérgio sobre isso e já existe uma conversa direcionada para um planejamento para a próxima temporada. Ela já começa, né, na startup, não dá para você ficar esperando terminar tudo para a startup. Porque o adversário pode sair na frente, disse o Luxa. É o que eu acabei de contextualizar para vocês, né. Aqui a matéria relembra a fala do Pedrinho, né, na Itatiaia, rasgando o verbo. Eu também trouxe esse vídeo para vocês, essa fala. E aqui a matéria comenta do momento do Cruzeiro, momento delicado na temporada. Se não conseguir uma arrancada histórica na reta final dessa Série B, vai disputar pelo terceiro ano seguido a competição, no caso, né, a segunda divisão. Então tá aí, nação, assunto principal, foco principal da reunião, planejamento financeiro para o ano que vem. A matéria traz também que o Sérgio não participou, isso a gente até imaginava, mas também traz que foi uma reunião que contou com outras pessoas da direção de futebol, da direção do Cruzeiro Esporte Clube. Então assuntos aí, detalhes interessantes do que aconteceu ali na reunião. Agora é aguardar, de repente, algum setorista como Samuel Venâncio trazer algum detalhe a mais desta reunião, enfim, Samuel sempre bem informado. E de repente, vai que sai alguma nota do Cruzeiro sobre isso, o Lucha falando sobre isso, ou até o mesmo próprio Pedrinho, né. Mas fato é que deu para ter uma noção que foi abordado ali nesta reunião, que acabou aí, né, em meados da tarde desta segunda-feira. Fechou na ação, chegou até aqui, não me esqueça do like no vídeo, que ajuda demais aqui o nosso canal. E a partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação de segunda e de semana. Fique na paz, nosso senhor nação celeste, até a próxima. Eu fui, tchau! Tchau!